Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o prefeito eleito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Satisfação estar aqui com você. Para participar dessa entrevista, convidamos também o jornalista Marcos Galvão, do jornal O Dia. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite a todos. Prefeito, o senhor está há 45 dias, pouco mais de um mês, de assumir a prefeitura de Nova Iguaçu. Qual é o quadro, qual é a radiografia que o senhor tem hoje da situação da prefeitura? Bom, Ricardo, primeiro dar novamente ratificar aqui meu boa noite a você, ao Marcos Galvão aqui, que também é o nosso lado, é o nosso telespectador. Mas eu posso dizer a você de que eu estou muito ansioso, haja visto que Nova Iguaçu não é um município, é um município de um tamanho como na sua maioria do nosso estado. É um município realmente com a população que você conhece, cerca de quase um milhão de pessoas e nós temos, mais do que nunca, até em função dos compromissos de campanha, iniciar o mais rápido possível uma transição. De forma que eu estou muito, assim, preocupadíssimo, uma vez que a gente não consegue ter acesso efetivamente à situação do município. O senhor já teve uma município de tratativa com a prefeita atual, Cheira Gama, para iniciar a transição? Já tentei, já, o contato via Secretaria de Governo. Não há resposta? Não há resposta. Pelo que nos consta, ela parece que não tem ido à prefeitura. Então, protocolamos na última semana, então, uma solicitação para que fosse aberto essa conversação, não só do pessoal que vai representar o governo, como também a nossa equipe. A despeito do senhor não ter números, assim, exatos sobre a situação atual da prefeitura, durante a campanha, no curso da campanha, o senhor chegou a dizer que avalia um déficit operacional aí da prefeitura de ser uma dívida de cerca de um bilhão e duzentos milhões. É isso mesmo? A prefeitura deve hoje mais de um bilhão de reais? Ricardo, veja bem, o que nós assistimos aí ao longo desses meses que antecederam a eleição, principalmente o primeiro turno, só a previdência, eu posso dizer a você com toda certeza, é isso apurado já pelo Ministério Público Estadual, numa ação proposta pelo MP, onde foi detectado ali cerca de 400 milhões retirados da previdência do município, que é o Instituto de Previdência, denominado Previne, onde já foi julgado em primeira distância na comarca de Nova Iguaçu e agora também mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso na época do Lindbergh, né, do prefeito? Só para esclarecer, essa frase é muito forte. 400 milhões foram retirados da previdência e foram transferidos para onde, prefeito? Para os corpos do município. Essa operação é legal ou é legal? Não, ele foi feito ali um contrato de mútuo, onde o município então repassava os recursos que recebe mensalmente dos roitos do petróleo, para que pudesse pagar então a Prefeitura. Mas só que todos aqueles decretos que foram criados para que fizesse a compensação e também as leis foram desconsideradas e não aceitam pela Justiça, em primeira instância e também em segunda instância. Para ser mais preciso, esse valor atualizado até setembro agora, ele soma cerca de 397 milhões de reais. Essa operação foi feita na época que o atual senador Lindbergh Farias era prefeito de Nova Iguaçu. Eu digo a você que das duas administrações, até porque até os valores retidos dos funcionários que teriam que ser repassados à Previdência também não foi feito. Não só a parte deles, como também a parte patronal que compede à Prefeitura. Isso somado ao longo desse tempo todo que não foi repassado e mais o sacado dos valores que teriam depositado, isso soma hoje cerca de 397 milhões. Prefeito, o senhor pretende fazer uma auditoria nas contas e até que ponto vai essa auditoria? Até quanto tempo o senhor pretende fazer essa auditoria? Ô, Marta, veja bem, eu quando assumi o governo anterior, você lembra bem, eu naquele momento eu assumia cerca de sete meses de salário atrasado. Além dos problemas ali, como qualquer administração, você pega. Mas o problema aqui em Nova Iguaçu hoje, eu sou mais do que nunca obrigado a fazer por força do montante da dívida. Porque não é só a questão da Previdência. Você tem dívida hoje de toda a ordem. O montante chega a mais de um bilhão? Com certeza, passa de um bilhão. Nós temos hoje, o Hospital da Posse hoje, onde se deve lavanderia um ano, onde se deve a firma de alimentação um ano. Para você ter uma ideia, Ricardo, hoje, a empresa que fornece alimentação ao Hospital da Posse, ela já não fornece há mais de seis meses. Hoje, se você tiver algum problema e tiver que ali se internar, você tem que levar a alimentação de casa. Levar a sua roupa de cama de casa, porque também lavanderia não se paga. Nós estamos estimando hoje o Hospital da Posse com uma dívida em torno de 300 milhões. Eu estou falando de duas coisas, que é a Previdência e o Hospital da Posse, que está em torno de 700 milhões de reais a dívida. Agora, se você considerar fornecedores, prestadores de serviços, pessoal realmente de apoio das escolas, segurança, enfim... Perfeito. Essa situação caótica, esse quadro caótico que o senhor apresenta, ele, na sua avaliação, é decorrente de quê? É decorrente exclusivamente de uma má gestão ou ele também é decorrente, digamos, de um estrangulamento financeiro por conta da queda das receitas, por conta de questões administrativas, ou apenas foi gestão caótica que produziu esse caos administrativo? Eu digo a você que eu posso assegurar com toda a certeza que foi o inchaço da máquina. Inchaço. Nós temos hoje um quantitativo de funcionários na Prefeitura que é, em cargos e comissões, chegou um período a ser detectado que nós tínhamos cerca de 6 mil cargos de comissão. Nova Iguaçu nunca passou mais do que 1.500 cargos de comissão em nenhuma administração. Isso, com certeza, você faz encher não só a máquina, mas o custeio em si. Em cima disso, vem os encargos, né? O senhor pretende diminuir esses cargos? Não tenho dúvida, porque senão nós vamos continuar no mesmo erro que está sendo cometido hoje. Mas nós precisamos ali, realmente, mais do que nunca, enxugar aquela máquina, diminuir realmente o quantitativo desses cargos de comissão, fazer o enxugamento na nível das secretarias... Diminui o número de secretarias também? Conforme fizemos... Quantas tem hoje? Quantas são? Sei, mas parece que está chegando a cerca de quase 30 secretarias no município. Eu acho que é um exagero. Consequentemente, quando você tem essa quantidade de secretaria, por menos 4 que você tenha em cada secretaria, você já tem a cabeça da secretaria, que já tem um custo astronômico. Até pelo valor, não sei qual é o custo hoje de um secretário, subsecretário, mas talvez você chegou a ter até 5, 6 subsecretários em uma secretaria. Sem necessidade nenhuma, você é de convite. O PES de Nova Iguaçu tem muito trabalho, mas não tem necessidade de ter essa quantidade de pessoas absorvendo a cabeça de uma secretaria. E quanto ao pessoal, o senhor pretende priorizar as pessoas do município? Tem algum nome já previsto? Bom, com certeza nós vamos administrar o governo com pessoas da cidade. Eu acho que não tem nada igual, até porque são pessoas que conhecem a cidade, conhecem os problemas da cidade, vivem os problemas da cidade. E fica muito mais fácil também para que as pessoas de Nova Iguaçu possam cobrar diretamente. Essas pessoas, de uma certa forma, ficam inibidas até na sua prestação de serviço daquilo que tem que fazer, uma vez que tem compromisso com o município de Nova Iguaçu. Eu vou fazer um intervalo. O jogo do poder volta em um minuto. Hoje recebendo o prefeito eleito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier. O jogo do poder volta em um minuto.